Então, porque vocês aceitam o estímulo pessoal. Nós aceitamos. Eu não sei o que é o primeiro voto. Se você fizesse a coisa certa, eu não tava esse bolo. Certo, isso é certo. Vou, vou de tanta, filho. Vai de ônibus. Não vou de ônibus, não. Eu vou exercer meus direitos. Se você não exerce vocês, é por ônibus eu sei. De nove anos. Estão aqui, meu acento. Espera aí, não adianta, não adianta o comandante do perno. O comandante tá fazendo o tempo assim pra ele. Não, eu vou, eu vou ficar aqui tranquilo, de boa. Não tem problema. Na hora de eu apresentar o tempo pra você, você vai desembarcar. Tudo bem, eu vou ficar aqui na minha, eu vou de boa. Não tem problema. Não, não, não. Você não vai mais. Entendeu? Você não vai mais. Maravilha, não tem problema. Vou descer, eu vou descer. Demorou, demorou. Você tem uma bagagem. Tem uma bagagem. Vocês estão me desembarcando por quê? Você pode falar? O comandante vai fazer. Por que motivo? Por que motivo? Por que motivo? Por que motivo? Já saí de lá, já estou sentado aqui. Não, o comandante tá fazendo o termo de limbar que lá vai estar despedido. Não, querido. Olha só, não é assim não. 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 Não, não é assim não. Eu tenho os meus direitos. Todos nós temos os nossos direitos. A companhia está errada, não eu. Vocês estão voltando contra mim e a companhia está errada. Eu já saí de lá e já vim pra cá. Agora é eles que estão tomando. Eu já saí do lugar e vim pra cá. Tchau. Tchau.